Olá, meus caros. Eu tenho, com alguma frequência, conversado com empresários que me dizem que sentem uma certa dificuldade em analisar os relatórios contábeis. Aliás, outro dia a gente fez aqui na Sevilha um trabalho exatamente para isso. A gente chamou vários clientes, foi bem interessante, para orientar os clientes a respeito da leitura de um balanço, como é que eles analisam uma demonstração de resultado, enfim, como é que você sabe extrair informações daquele conteúdo. Mas eu estou me perdendo, não é essa a história do vídeo, não. A história do vídeo é a seguinte, é que alguns empresários se queixam que, ao olhar um balanço, uma demonstração de resultado, ou mesmo um balancete, os números que eles encontram ali não eram os números que eles esperavam encontrar. Existem várias razões para isso. Uma das razões, exatamente, é a questão da falta de prática na leitura, porque isso é mais ou menos como um exercício, né? Se você vai exercitando, você pega o jeito e rapidamente você passa a entender o balanço e o balancete. Mas não é essa a única questão. E o nosso vídeo hoje vai falar sobre uma questão muito importante para essa dificuldade de compreensão dos números de um balancete. A maioria dos empresários brasileiros comete um deslize, eu não vou nem dizer que é uma falha, mas comete um deslize, que é o de analisar a sua empresa sob o ponto de vista financeiro apenas. Aí você vai me dizer, uai, mas não é o mais importante, não é o ponto de vista financeiro? Não vou dizer a você que é o mais importante, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Também não vou dizer que o ponto de vista contábil é o mais importante. Estou dizendo que você precisa ter a capacidade de analisar a sua empresa sob o ponto de vista financeiro e também sob o ponto de vista contábil, que são pontos de vistas diferentes. Eu vou dizer que o principal diferencial entre o ponto de vista financeiro e o ponto de vista contábil é uma coisa que a gente chama de regime de caixa e regime de competência. O financeiro, ele atua sob o regime de caixa, então ele considera pagamentos e recebimentos na medida em que eles acontecem. No dia em que eu pago determinada coisa, eu lanço no meu financeiro. No dia em que eu recebo determinada coisa, eu lanço no meu financeiro. Então, quando você olha, por exemplo, um fluxo de caixa, e eu imagino que a maioria das pessoas que estão me assistindo devem conduzir as suas empresas olhando lá no fluxo de caixa, quando você olha o fluxo de caixa, é isso que ele está mostrando. O dia em que as coisas entraram ou estão previstas para entrar, e o dia em que as coisas saíram ou estão previstas para sair da sua empresa. Na contabilidade, a gente usa um regime diferente. Nós usamos o regime de competência. Então, para a contabilidade, não é importante a data em que o negócio será liquidado do ponto de vista do dinheiro, o dia em que aquilo será pago ou recebido. É importante a data em que o negócio foi concretizado. Vou pôr um exemplo, eu acho que um exemplo facilita muito, e o Felipe faz aí as nossas tabelinhas, eu acho que ele me poupa muito trabalho. Então, olha só, vamos botar uma tabelinha aqui para você nos acompanhar. Imagina o seguinte, que você foi a um determinado fornecedor e comprou uma determinada mercadoria para facilitar, digamos que você fez essa compra no dia 20 de maio de um determinado ano. E que o valor da compra era de mil reais. Então, você foi lá, 20 de maio, comprou mil reais num determinado fornecedor seu. Vamos imaginar ainda que você combinou com esse fornecedor a seguinte condição de pagamento. Eu não vou te dar nada de entrada, nada no início. Então, em maio eu não te pago nada. Eu vou te pagar em 30 dias, vou facilitar a nossa conta, 20 de junho, 50%. E vou te pagar em mais 30 dias, portanto, 20 de julho, os outros 50%. Então, essa é a operação que nós vamos usar como pano de fundo para fazer aqui a nossa análise. Análise. Bom, quando a gente fala sobre regime de caixa, vamos trocar a tabela e aqui eu vou te mostrar numa tabela como é que o regime de caixa olha essa operação. E, portanto, como é que o seu fluxo de caixa olha essa operação. Se você for lá olhar no seu fluxo de caixa, no mês de maio você vai ver compras zero. Porque você não pagou nada daquela compra. Então, portanto, você vai ter maio, compras, zero. No mês de junho, você vai olhar o seu fluxo de caixa e vai ver compras do mês de junho, 500 reais. De onde é que saíram esses 500 reais? São 50% daquela compra feita em maio, que só foi pago agora em junho. E se você for olhar o seu fluxo de caixa em julho, você vai ver compras, mil reais. Por quê? 500 reais pagos em junho, mais os 500 reais pagos em julho. Então, você tem no seu fluxo de caixa uma apresentação daquela compra, sim. Zero em maio, 500 em junho, mil em julho, que é a suma do que foi pago ao longo dos períodos. Aí você vai me dizer, mas isso é errado? Não, não é errado. Isso é um ponto de vista. Lembra que eu disse isso? Isso é um ponto de vista. É uma maneira de olhar o assunto. A contabilidade, ela olha o assunto de um jeito diferente. Então, vamos trocar essa tabela, vamos ver como é que a contabilidade olha essa tabela. Se você for num balancete, ou num balanço, ou mesmo numa DRE, o que você vai ver na contabilidade são os mil reais, já em saldo de compras, já no mês de maio. Então, desde maio, você vai ver que comprou mil reais. Como eu disse, isso não é mais certo ou mais errado. Então, podemos até tirar a tabela já, Felipe. Então, olha só o que acontece. Independente de ser mais certo ou de ser melhor, não é essa a questão, trata-se de um ponto de vista diferente. É claro que você não faz isso, mas eu vou dramatizar um pouquinho aqui. Imagine o seguinte, você está gerindo a sua empresa. Você pega o relatório do financeiro no dia 30 de maio e vai lá olhar compras. Tem zero de compras. O que é que você pode fazer? De novo, estou dramatizando. Mas o que é que você poderia fazer? Bom, como eu não comprei nada esse mês, eu vou comprar mais mil reais. E aí você vai ter duas compras para pagar. Comparando muito mal, é como a pessoa que administra o seu dia a dia com base no cartão de crédito. Então, ele compra hoje, como ele não pagou hoje, como ele paga lá no cartão de crédito e não pagou hoje, ele nem põe na cabeça dele, de uma maneira até, talvez, num nível subconsciente, né? Ele nem coloca na cabeça dele aquela despesa. Ele pode se atrapalhar e fazer outra despesa esquecendo daquela primeira. Então, o cartão de crédito é um bom exemplo. O teu cartão de crédito, ele trata você no regime de caixa. A contabilidade trata você no regime de competência. Se você conseguir não desprezar os dados do financeiro, que é regime de caixa, mas também não desprezar o dado da contabilidade, que é regime de competência, você vai viver no melhor dos mundos, porque você vai conseguir enxergar o fluxo de caixa da sua empresa sem perder a perspectiva das competências dos negócios que você está fazendo. Pensa aí, se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, liga para a gente para a gente conversar. Muito obrigado. 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 Tchau.